O encontro das víboras veio aí. Recolhe. Selene, querida, eu tava ansiosa pra te conhecer. Quanto é que você quer pra ligar pra Estefana e dizer que o caso de vocês não passou de um namorico sem importância? E a irmã pega pesado na bronca. Castigo é castigo. E você passou o dia na casa da Diana. Que castigo é esse? Por que você tá falando alto desse jeito, irmão Luzia? Nesta quinta, uma e meia da tarde. Carinha de anjo. Carinha de anjo.